Caio Brasil apresenta A Voz do Coração A alma divina do mundo Se queres ajuizar a importância de Jesus para a humanidade Imagina o que haveria de ser o homem sem o Evangelho Antes que o Senhor viesse à terra Era o império do caos e da degradação Prevalecia a lei de Italião Olho por olho, dente por dente Com total desconhecimento do amor Após, porém, o seu advento As relações de homem a homem e povo a povo se transformaram Com meridiana clareza Ficou definido o significado da palavra irmão E, nos séculos que se sucederam Seguidores do Cristo se embrenharam pelas matas E desbravaram regiões inóspitas Evangelizando criaturas que, espiritualmente Viviam em condições subhumanas Templos e escolas Lares e hospitais foram levantados Inspirados em seus exemplos de solidariedade sem fronteira Com ele, a humanidade não mais jazia sem ponto de referência para os cimos As ovelhas não mais se perderiam sem pastor Por este motivo, consideremos Jesus como sendo a alma divina do mundo Albergada no coração de cada criatura Onde se encontra construindo o reino de Deus Texto extraído do livro Deus te abençoe Psicografia de Carlos Baccelli Pelo Espírito Irmão José Paz e bem Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro